Luiz Duarte, amigos ligados aqui na marca do pênalti, obrigado pelo carinho da audiência no 15.1 no Distrito Federal e também no entorno, são águas lindas, são mais de 200 mil pessoas curtindo a gente aqui na marca do pênalti. Luiz, o Brasiliense que foi a Tocantinópolis no último domingo perdeu por 1x0 o gol do Elifan e agora tem que reverter, próximo domingo aqui no estádio Mané Garrincha, tem que ganhar o jogo por 1x0, aí vai para os pênaltis ou faz, além de dois gols, 2x0, já classifica direto para a fase de grupo do Campeonato Brasileiro da Série D. Portanto, a última divisão, o Brasiliense almejando esse campeonato e tem que vencer e vencer bem. Dá para acreditar? Acredito sim, nós acreditamos em uma bela sonora goleada em cima do Tocantinópolis no próximo domingo aqui no estádio Mané Garrincha. E o Romarinho fala conosco sobre esse jogo que aconteceu lá no Tocantins, viu Luiz Duarte? Então, falando um pouco aqui sobre o jogo, nossa equipe fez uma boa partida, infelizmente não conseguimos concluir as oportunidades em gols e o nosso adversário foi lá e numa chance conseguiu fazer um gol. E ressaltando também que lá não é fácil de jogar, é muito difícil, é muito quente, é um calor insuportável, o campo é pesado, o campo é seco. Mas enfim, essa partida já passou, agora a gente já está focado no jogo da volta, vamos tentar corrigir aqui os erros que a gente cometeu nessa partida, para que a gente possa ir forte e conseguir nosso objetivo que é classificar. classificar.